O secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, Guibson Santos, fez uso da tribuna no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá durante sessão de abertura dos trabalhos 2023. O secretário apresentou ao presidente Chico 2000 e aos demais vereadores a Bíblia para deficientes visuais. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade filantrópica. Além de uma agência missionária, ela é uma instituição social. Então nós entendemos a Bíblia também, além do livro espiritual, mas principalmente como ferramenta de transformação. Existem valores e virtudes na Bíblia que a nossa sociedade precisa e principalmente os mais carentes, aqueles que precisam ser incluídos na realidade da sociedade. Entre eles, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva da comunidade surda, as pessoas em vulnerabilidade social. Então a SBB como instituição social atua nas basilares situações que essas pessoas precisam. Por exemplo, nós desenvolvemos a Bíblia em Braille, a Bíblia na linguagem para a pessoa com deficiência, a linguagem tátil. Então a pessoa com deficiência hoje no Brasil pode ter acesso gratuito a Bíblia em Braille na sua linguagem. E em breve nós estaremos desenvolvendo um grande projeto que é o Sinal de Esperança. É um projeto voltado para a comunidade surda. Eles também têm direito, como nós temos direito, de acessar a Bíblia. E não somente isso. A Bíblia é um livro da transformação. Então nós trabalhamos para que essas comunidades tenham seus direitos incluídos na sociedade. Que elas façam parte da nossa vivência. Que a sociedade respeite os seus direitos. Que eles possam ter a dignidade que merecem. Esse é um resumo do trabalho da SBB. O secretário disse que sua vinda à Câmara foi para divulgar o Seminário de Ciências Bíblicas. Que acontecerá nos dias 3 e 4 de março em Cuiabá. Nós estamos em Cuiabá numa segunda rodada de visitas. Nos dias 18 e 23 nós visitamos aqui a cidade de Cuiabá. Porque nós estamos divulgando a realização do Seminário de Ciências Bíblicas. Que é um evento realizado pela Sociedade Bíblica do Brasil há mais de 20 anos. E ele tem a motivação especial de transmitir os valores da Bíblia Sagrada. A todo o público cristão daqui da região de Cuiabá e Mato Grosso. Mas principalmente a seminaristas, líderes religiosos, pastores. Pessoas interessadas em conhecer as verdades da Bíblia. E também aqueles que tem curiosidade de saber sobre a formação. Sobre a estrutura, a origem da palavra de Deus. Sua língua original. De onde vem o texto sagrado. Então esse seminário vai reservar dois dias especiais. Dias 3 e 4 de março. É uma sexta e um sábado. Traremos palestrantes de fora. São palestrantes especiais da Sociedade Bíblica do Brasil. Para que eles possam lecionar esses temas. E vai ser um momento muito agradável. Então o nosso motivo de visita é esse. É divulgar esse grande evento. Música 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 Música